Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui, Silvio Igor, diretamente aqui da Radoc Lobo, em São Paulo. Realmente o cliente encantado é o melhor vendedor do mundo, né? O colega meu prestigiou aqui o melhor pão de queijo de São Paulo, que é a pão de queijo Radoc Lobo, aqui na própria rua número 1408, e me indicou. Silvio, você precisa prestigiar a qualidade e o atendimento dessa loja. Fiquei encantado. Se você estiver aqui pela região dos jardins, não resista. O melhor pão de queijo é a melhor caixinha de galinha. Ok? Pense nisso. Um forte abraço de mais sucesso ainda aí.